Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui, mano, pela madrugada, que ainda não chegou ainda a atualização, tá? Que a gente tava esperando. Tô gravando esse vídeo dia 28, quinta-feira, ainda não atualizou os veículos, nem as missões, nem nada. Mas as localizações já estão atualizadas e por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? O primeiro traficante, galera, vai estar localizado bem aqui, tá? Em Superflats, tá? Chegando aqui, bem aqui atrás, ó. Vim até correndo aqui pra mostrar pra vocês. É aqui que tá localizado o primeiro traficante, beleza? É esse carinha que tá aqui, ó. Esse aqui é o primeiro traficante. A localização precisa dele, mano. Tá bem aqui. Tá mostrando aqui em Superflats. Mais fácil aqui, ponto de localização. Você pode pegar por essa Munation aqui, que tem o stand, né? A número 2. Ou através também aqui do encontro do evento de carros de Los Santos. Pra você vir reto, virar aqui. Quando você chegar nessa região aqui, Já vai estar aparecendo aqui o primeiro traficante, beleza? E aí é só você chegar e vender seus produtos aí pra ele, beleza? E já vamos indo então pra segunda localização. Deixa eu pegar meu carro aqui. Então na hora que eu chegar ali na segunda localização do evento dos traficantes, Já vai estar aparecendo aí no meu mapa a localização da Ganvan pra data de hoje também. E aí a gente aproveita e já vê aí as armas que estão lá, beleza? Chegando aqui, ó. Já apareceu ali, aqui no posto de gasolina aqui na frente. Apareceu aqui o traficante, beleza? Então é só eu chegar ali e vender meus produtos pra ele. Vou mostrar aqui o local certinho. Inclusive eu até passei e ele tá ali atrás. Aqui, ó. É só você chegar aqui. Eu chego nesse posto de gasolina aqui, próximo à oficina ali como ok. Você vem aqui, ó. E aqui vai estar a segunda traficante, que é essa mulher aqui. Que vai estar pra você estar vendendo seus produtos aí pra ela, beleza? E a banda do arsenal já acabou de buzinar aí agora aqui pra mim. Tá bem aqui atrás desse fliperama aqui. Então você chegando nesse segundo traficante, você já consegue ver a Ganvan. E chegando na Ganvan, você também consegue ver aí o segundo traficante, beleza? Você vai entrar aqui, ó. Atrás aqui desse fliperama. Caso você tiver fliperama, esse aqui comprado vai estar desse jeito. Se não, né, mano? Pode estar de outro jeito. Mas é fácil você encontrar aqui. Chegou aqui, passa aqui por trás do fliperama. E ele vai estar bem aqui na frente, aqui vai estar a Ganvan aqui, ó. Beleza? Tá ali a Ganvan. Nessa loja de carros aqui. Então você vem aqui, já vê os carros que vão estar aqui disponíveis, né? Por enquanto, pra mim, no momento da gravação ainda não atualizou. Ainda estão os carros antigos. Mas provavelmente quando você vier aqui, já vai ter outros carros ali. Você vai entrar aqui atrás, tá? E aqui vai estar localizado aí o terceiro traficante pra data de hoje, belezinha? Que é esse mano que tá aqui, ó, puxando este fuminho aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse é o terceiro traficante. E, galerinha, mostrando aqui a localização. Como eu disse, ó, se você chegar aqui nessa loja de roupa, na Ponson Boys número 1. Ou, até mesmo aqui na Luxury Autos. Ou também aqui nesse Barberia número 1. Você vai estar encontrando o traficante logo aqui atrás, beleza? Já o baú do naufrágio, galera, de hoje, ele tá um pouquinho longe, né? Porque nem tudo vai ser sempre pertinho. Então, ele tá aqui nessa parte aqui de cima do mapa. Tá? Ele vai estar aqui atrás, aqui nessa parte aqui. Então, a gente pode pegar esse teleporte aqui da Corrida Toro Prática número 47. Já tá chegando lá. Então, eu já vou iniciar aqui. Beleza? Ó, iniciar aqui o evento da corrida. E vou ficar clicando com o botão de mira. E depois só dar o sim aí pra eu estar teletransportando pra lá. Beleza? Então, teletransportando ali naquele local. Deixa eu ver aqui se você tá chegando. Aí, chegando no local aqui, ó. Agora tá mais fácil. Eu só vim aqui pegar o carro. E ele vai estar ali atrás daquela pedra ali, mano. Tá? Normalmente fica atrás daquela pedra ali. Pega aqui. Olha lá. Aqui atrás dessa pedra aqui. Normalmente fica aqui atrás, né? Tem essa pedrinha aqui que nem aparece no mapa essa pedra. E aqui atrás vai estar o baú do naufrágio. Prontinho. O baú do naufrágio já atualizou. Então, eu não atualizou as armas da Gambon. Nem os carros. Tá? Prontinho. Pegando aí 25.000, 2.000 de RP. E é isso, moçada. Então, galera. Esse foi o vídeo. Depois eu vou estar trazendo aí as novidades dos carros que chegaram aí, tá? Que ainda não atualizou aqui pra mim no momento da gravação desse vídeo. Quis gravar logo pra trazer o mais rápido pra vocês aqui as localizações. Pra vocês já estarem curtindo aí as localizações, beleza? Então é isso. Valeu. Eita, nossa senhora, esse carro voou, hein? Então é isso, moçada. Valeu. Deixa o likezão aí. Tamo junto. Valeu. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto